Estas são imagens da segunda noite de encerramento dos bares e restaurantes às 10 da noite em Inglaterra. Do dia para a noite, Oxford Circus em Londres tornou-se um salão de festas de rua, quase sem regras. O encerramento de bares e restaurantes às 10 da noite foi imposto pelo governo de Boris Johnson, mas para os donos dos bares é ridículo e não vai fazer qualquer diferença. Em vez de fechar à meia-noite, os bares passam a fechar às 10, diz este empresário, explicando que habitualmente os maiores grupos que atendia eram de oito pessoas, agora passam a ser de seis. Entretanto, as infecções continuam a avolumar-se em Inglaterra, com uma média de 5 mil novos casos diários só na última semana, enquanto nas ruas as medidas do governo dividem opiniões. Para esta britânica, as novas restrições são uma bela ideia, mas agora tornou-se uma grande confusão. Os Uber estão mais caros e é impossível entrar no metro. Para este outro, simplesmente vai começar-se a beber mais cedo e a acabar às 10, e é aí que a confusão vai começar nas ruas. Para esta outra, falta de estrutura. De todos os países, Inglaterra está um pouco selvagem e a andar devagar acrescenta. Apesar da chuva, a zona do West End, em Londres, esteve animada e, de uma forma geral, a respeitar as regras. Estas novas restrições, como o encerramento dos bares e os grupos de até seis pessoas, foram implementadas para conter a propagação do novo coronavírus. A questão é, serão eficazes. Alguns cientistas e o presidente da Câmara de Londres estão em desacordo com Boris Johnson. O virologista Gary McLean acusa o governo de ter errado e o risco é continuar a ver este agravamento dos casos a aumentar. Vai ser um inverno horrível, a TV. Já o altar que a Londres não diz estar a ver demasiadas pessoas a sair dos bars e dos restaurantes às 10 da noite. É muito importante que o governo tenha a humildade de perceber que, se as coisas não estão a funcionar, é preciso revê-las e mudá-las, diz Sadi Khan. O fecho de bares e restaurantes tornou-se agora numa nova hora de ponta, no metro de Londres. E depois há quem continue a fazer a festa na rua ou em espaços fechados privados, sem medo das multas, que vão dos 220 euros aos 7 mil euros.